Deixar e comer caramba! What the fuck? Diz o Spinner Mother! Boa Spinner! Mano, se achas que aquele gajo era retardado vê este! Um Citroën! Aí gente! Um anúncio do stand virtual! Ai-a com caralho! O que é que é isto? O que é que é isto? 26 fotos num Citroën BX! Ok? Foi o Spinner Mother que mandou! Se o outro era retardado, o outro não era retardado, é por isso simplesmente esquisito, estava atrolado! BX está todo empacado! Empacado, está empacado, pintadinho! Jantes de origem! Vejam estas fotos! Isto, eu percebo que o carro esteja empacável, mas vejam esta foto! Vê esta foto, Spinner! Por isso é que isto me faz confusão! Vê esta foto! Pronto! Esta foto é diferente! É lateral! Agora, esta foto não é a mesma merda que esta foto? Qual é que é a diferença, caralho? Pronto! Isto é uma foto da traseira! Já vi, Ná, já vi! Foda-se, vocês estão a spamar, caralho! Dei-me só um segundo, meu! Quem é que mandou 15 dólares? O Regensis! Dei-me só um segundo, ok? Eu vou falar com a Zana num instante! Porra, eu quero ir comer, pá! Mas eu tenho que falar com a miúda! Vamos lá falar com a miúda com calma, certo? Ganhaste ao Conino? Muito fácil! Onde? Em que ano? Foda-se, vocês ganham um jogo na neta e toda a gente a vir-se para cima do PC, mas... Foda-se! É incrível! Spinner, eu já vou ver aquilo que me mandaste! Marivis, Facebook, Loyal Team, se alguém curtir de pancadaria, este é o melhor mestre do país! Opa! Diz o Marivis, com um link de Facebook para vocês verem! Vou meter no chat, Marivis! Obrigado pela donation! E já conseguiste tuar, afinal isto não estava assim tão bugado quanto isso! Era o teu Paypal que estava a dar a jabardice! Ok? Aqui, qualquer coisa de MMA! É fã! Foi o Marivis que pratica MMA que meteu aí! Diz o Xirim, já pensaste em mudar de seco? Recebias 23 capas por dia? Pensa bem nisso! Não, puto! Não é pelo sexo que ela recebeu! Pode ser também, não é? Porque tem outra... É mais raro uma rapariga que não seja um atraso de vida! Pode ser! Ok? Pode ser! Alô? Alô? Oi! Espera aí, espera aí! O Nars está aí! Quem é que é o Nars no TeamSpeak? Também tens que esperar um bocadinho que eu também... É os jogadores! É, já vou trocar, espera aí! O Nars está aí! O usuário foi mudado para o seu canal! Olá! Então... Isso é que é caralho! Anda roda no ar, dessa merda assim! Quer comprar um automóvel, ó foda-se! Ah, eu vou já voltar para Portugal! É? Então vai, vamos jantar! E ela é que paga! Então não! Hã? What the fuck não, querido! Agora tem que ser! Agora tem que ser! Agora caga nisso! Já está! Aí eu pago, ok! Espera aí, espera aí! Deixa-me ver só isto! Foda-se! Incrível! Ora bem, já pensaste de mudar... Pode ter sido por ser rapariga, percebes, mano? Porque existe uma certa empatia com as good girl streamers, que é uma coisa que apareceu depois da Twitch Horse. Depois das Twitch Horse, apareceram as good girl streamers, que foram pessoas, raparigas, que começaram a ganhar montes de mérito por serem good girls. Porque como são ao contrário das putas autênticas, ganham bué de seguimento e bué a atenção das pessoas, porque as pessoas têm tendência para dizer, não, 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 esta não é como as outras putas, e dão suporte. Portanto, as good girl streamers vivem muito bacana mesmo. Não são só as Twitch Horse, mas pá, merecem, não é? Mas ganham com as Twitch Horse, porque o pessoal tem tendência para... para separar, para separar as águas, para ver. Diz o Deco, boa jornada, foi o meu primeiro mês de sub, sigas a verdadeira, obrigado pelo sub, Deco, não sepamos o chat, atenção que não tens slow-mode nem anúncios, mas por amor de Deus, não sepamos o chat, ok? Nunca faças isso, obrigado pelo sub, obrigado pela donation. Diz o Regésis, tripalovski, sigas or boas, obrigado pela donation, Regésis, 15 dólares todos os dias que tens passado por cá. Ainda não fiz o update das donations de ontem, mas vou fazer hoje, ok? Um abraço para ti, um grande abraço para ti e muito obrigado. T-Shady, 15 dólares é um abuso, mano, um grande abraço, meu. T-Shady, boas lendas, saudações leoninas, saudações leoninas, sempre, sempre T-Shady, fazer uma donation numa stream, leonina, de um dólar, porque viva o Sporting. E antes de me ir embora, gostava de dizer mais uma vez uma coisa muito importante, que eu ainda não tenho a certeza se já disse hoje, viva o Sporting. Muito obrigado pela donation, meu, um abraço para ti. Diz o Skundan, não são donations de 100 dólares, mas é aquele suporte mensal, Skundan, 10 meses, puta que pariu, mano. Desde o primeiro dia em que chegou o botão de sub, é verdade, mano. É verdade, Skundan, é uma javardíssima, muito obrigado, um grande abraço para ti. E, Anas, eu jogava aí. Eu ontem conheci um gajo que tu disseste que conhecias. O gajo jogava com o mal caralho. Diz o Pedrito Play, espera aí, dá-me um segundo, Spinner, irmão. Pedrito Play, obrigado pelo risco, 10 meses é uma boa segunda. Um grande abraço para ti mesmo, sem palavras, meu. Pedrito Play, boas, velho, não sei se ainda te lembras de mim, estou aqui há tanto tempo e nunca arranjas pessoal para jogar, sou Legendary Eagle Master, se conseguires pôr o meu perfil, parabéns pelo rumo que tem levado o projeto. Oh, mano, tipo, tu arranjas montes de gente aqui para jogar, meu. Legendary Eagle Master é um arranque bastante comum, não é o mesmo que estás à procura de dar capas cruzadas, mas, por amor de Deus. Vês aí, Pedrito à procura de Legendary Eagle Master, Pedrito. Uma das boas maneiras, pessoal, o Pedrito está a dizer que vem aqui à procura de gente, nunca encontra, what the fuck, pessoal, Legendary Eagle Master, go. Procura Legendary Eagle Master, aceita os Legendary Eagles também, porque é gente boa e cá amanhã está a Legendary Eagle Master, percebes? Não ignores esses, tens que pesquisar, pois não te esqueças é de ficar com eles, ok? Diz o Droid, boa, Jorge, o que é que achas desta build só para jogar CS? Estou a pensar em comprar uns UEF K1, aconselhas? Aconselho. Já agora podes mandar abraço para o Diogo e para o Pedro Sousa, claro que sim, para o Pedro Sousa em especial, que é Sousa como eu. Beijinhos no homo, Droid, um abraço para ti, obrigado pelo sub de ontem, um grande abraço para o Diogo e para o Pedro Sousa, seja como for, vamos ver o que é que achas desta build para jogar CS, o que é que é isto? Pronto, o que vocês não estão a ver é um 7404 corte 3.0 GHz com turbo, vai dar, e a gráfica é uma GTX 1050, vai dar, é uma excelente build, ok? Não é uma build boa para mais do que CS, mas é um PC muito bacana para jogar CS, correto mano, vais ter 250 FPS estáveis à vontade, podes ir às 300, mas vais ter estabilidade, não puxes pela gráfica, vais ter que jogar com tudo no low, vais ter que configurar as coisas como deve ser, mas vais jogar na boa. Agora, o preço está apetado nos 640, acho que safas na boa com este PC para jogar, se sou sincero, ok? Vamos continuar a ver o Citroën só um bocadinho, ok? E a ideia é mesmo esta, porque é que, porque esta foto, correto? Estas fotos são iguais, meu, nós já vimos a traseira, pronto, isto é uma boa foto, ok? Os interiores na traseira, o rádio de origem, é mostrar o rádio de origem, está novo, um bloco pão, isto não é de origem, porque isto não é o meu correio, mas é um rádio da altura, depois os tofs à frente, ok, tudo bem, mais outra vez os tofs à frente, qual é que é a diferença entre isto e isto? Porquê é que o gajo fez upload a isto tudo? E isto outra vez? E isto outra vez? What the fuck? Isto é que eu não percebo, mano. O pessoal diz, depois nos vídeos do YouTube, ah, mas olha lá, isto é um carro de colecionador, e os colecionadores são muito esquisitos. São esquisitos que vão ver o carro, caralho, não é? What the fuck? Então, mas se é esquisito, vai ver o carro, vai ver o carro e não tira fotos. As fotos é para abrir o apetite, caralho, não é preciso 25 mil fotos, mas que atrasado mental é que diz, ah, mas eles são muito esquisitos, precisam de 70 fotos. São esquisitos, têm que ir ver o carro, não é? Já toda a gente tinha visto este pormenor. Alô? Não, não, não consigo, puto. Pronto, o teto de abrir, pronto, ok. Sim, senhor. A bagageira, está tudo limpinho e tudo pipi. Outra vez esta merda. Outra vez esta merda. Outra vez, outra... Pronto, tem vídeos elétricos. Foda-se, mano. Isto é autismo, puto. Isto é autismo. E escusam de me vir agora a fazer comentários no YouTube, ou o caralho que vos foda. Fica já aqui, já avisado como resposta aos comentários do YouTube. Ah, mas isto não sei o quê, mas isto não sei o quanto, mas é para o caralho que vos foda, literalmente, ok? Ponham-se na puta do caralho e, por amor de Deus, nunca abram a títios na vossa vida, ok? Fiquem no YouTube e já vardem para aí. E no Chatterbait e o caralho. Ok? Pronto, está feito já aqui o highlight até ao fim. Atrasados mentais, meu. Então, mas alguma vez justifica-me terem 50 fotos iguais, meu. Foda-se, mas um gajo... Qual é que é a resolução? Qual é que é o... Porquê 70 fotos iguais?